Música Pessoal, chegamos num lugar maravilhoso aqui, que é Croquembuch, uma das melhores panificadoras e confeitarias do Paraná. E fizemos um projeto arrojado pra Maringá, trouxemos aqui um espaço bem legal pra família, né, sala executiva, espaço kid, área livre, com todos os serviços, produtos de alta qualidade, Maringá merece. Música Nós trabalhamos também com café colonial a partir das 8 da manhã, o almoço começa das 11 horas, 15 horas, cafezinho da tarde que vocês vão gostar, o Croque Monsier, o Croque Madame, a sobremesa aqui é maravilhosa. Temos Paris Brecht, a Torre da Croque, então é feito de croqueteroles, é maravilhosa. Trabalhamos também com variedade de tortas, esperamos por vocês. Posso experimentar, Jéssica? Com certeza! Chegou a minha vez, então, gente, dá licença. Chapa da Band, como sempre, né, tem esse privilégio de experimentar, mas eu quero que você seja o próximo. Vem pra cá! Música O pessoal preparou aqui um grande banquete pra gente, ó, Croque Monsier, um sanduíche super especial, estilo francês, cheio de queijo, o pão de queijo que é uma delícia, ó, vários tipos de café. Como vocês sabem, eu adoro degustar, né? Então, vamos curtir? Música Você é meu convidado, hein? Das seis e meia da manhã até as nove da noite, você vai se deliciar aqui na Avenida Tiradentes 149. Croque Monsier, pra você, dá licença, gente. Chegou a minha vez agora dos doces. Música Música